O primeiro vídeo de hoje é a coisa mais incrível, juro, é mesmo muito bom. Portanto, isto é uma cena do filme, de um dos filmes, aliás, já não lembro-me qual deles é que é. Eu acho que é do primeiro, não. Não tenho certeza, é do primeiro ou do filme, bem, é do Hunger Games. E basicamente, isto é um lip-sync de uma das cenas mais emotivas do filme, que alguém muito genial conseguiu transformar nisto. Veja esta cena, eu vejo muito bom. É muito bom, é muito bom, bora lá. Hunger Games, Hunger... O que foi? Não, ainda não... Ah, não, estava a brincar, este vídeo não vai passar... Vai, 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 é agora. Não, não, não vai. Estava... Não, era para... Calma, desiste, desiste, vamos embora. Ok, um, we wrote this song on the train. It's called Choo Choo Go. Yep, Choo Choo Go. Start the groove. Well, now you know your grandma found the wigs. Your family gives you tumors every year. We're crazy for love, crazy for cats. Get up, shorty. You can find me on the floor tripping kids. No locating is your friend. Get up, shorty. Foot crust. My arches were scaly. Foot crust. Dude, they get it. Cry baby baby before you drown, yeah. Uh, uh, get down. Try a mouth and drop down the ground, yeah. Uh, uh, get down. Got a feather in my pocket tied to my ponytail. And I threw out my fresh eggs to help my friend Laverne. Feeling popular instead of doing puppet things. I remember she like the guy with the baby bird. I say, oh, 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 eh, 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 tune to go. No one I'll go look in my car. Yeah, this cool song. Got you dancing to the dawn. Foot crust. I say, oh, 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 eh, eh, tune to the dawn. No one I'll go look in my car. Yeah, this cool song. Got you dancing to the dawn. Yeah, I... Eu não é incrível. É do bom. Até a mãozinha que o gajo tinha a fazer o jeito. Incrível também, uh, são estas pessoas que não têm jeito para andar na neve. Vamos ver. So I've got my trustee stopwatch and here they come down the hill. Looks like Ruben is in the lead and here comes Sally and this... Oh, jeez! That was a bad idea. At Riverside Park, Rob Lath, Global News. Tam, внизu, po tribunach, pomescienek sudaveno, usa... B***! It is a sloppy, slippery mess. Oh, watch out, sir. Ok, I'm so sorry. And we've just watched this gentleman. This is what happens when you're, uh... You can fall. Em direto pode acontecer qualquer coisa. Ainda bem que não fazemos programas na neve. Bem, o próximo vídeo... É a melhor cena do mundo, mas não há nenhuma explicação plausível para aquilo que acontece. Portanto, isto é uma cena que nós não fazemos ideia o que é, mas é do caraças. Ainda bem que não fazemos ideia o que é, mas é o que é! Ainda bem que não fazemos ideia. Aqui! 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 ... Esta cena é conhecida. Isto é um discurso de um político a pedir desculpa de ter feito um erro qualquer. E há milhões destas cenas a gozar com o cú. Há memes disto de todo lado. O próximo vídeo é na sequência deste. Nós continuamos sem saber o que é que se tá a passar, mas desta vez há um piano. É tão bom. É isto. Tchau.